E aí galera, isso aqui é o primeiro vídeo do canal E aí galera Vão me ajudando aí galera Então, eu não tô Tipo, é começo de canal né Sempre bem difícil, então Vamos começar a participar Começar um começo bem diferente Então, mala né Então vocês estão com o meu fundo, me desculpe mesmo Então, beleza Vou morrer nessa parte Beleza É bom ficar ligado, eu tô forte Beleza, beleza Cadê o cara não? Cadê o cara não? Cadê o cara aqui não? Beleza, o cara tá aqui Não vou rodar aqui não não Eu tô ligado aqui, vai que me derrubar Tu ligado? Vou botar assim mesmo Um bicho Bota lá vai lá Cadê o fundo? Que fora Beleza Pegamos aqui, então vou mandar por aqui Se vocês estão em dúvida O meu gravador é um on-shot mano E o SR Pro Sim Vou mostrar ela é Samsung Vieta 7 E Sei lá Ele começou tão bom Assim, certo? Vou falar assim Vou gravar um vídeo pro YouTube De Minecraft mesmo Se eu sou um cara que joga muito De Minecraft Tô lá com um bug nessa Tô bloco aqui Mas Eu preciso de Mais a madrugue e mais comida, ligado? Eu preciso de logo pro Facebook logo É um vídeo bem rápido mesmo Pra não trabalhar eu poder postar, né? Gostei muito Eu já tinha um canal já, sabe? Eu já tinha um canal já Tá vindo certinho Assim mesmo, né? Pra galera Muito boa Tá vindo certinho Deixa eu Todo jeito aqui Um PVP Isado Olha só Olha só Olha só Melhor que PVP, né? Escavei o parado, mano E começa assim É besteira, tá vendo? Olha só Tá ruim Então Essa minha pinça Que eu não tenho Tchau 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 Tchau